A Kelly pergunta aqui, dá de fazer fios de PDO na região de interna de órbita sem correr o risco de causar uma hiperpigmentação nessa região, devido a pele ser muito fina e vascularizada? Kelly, é possível, é possível você ter que entrar com o fio mais profundo, você já tem que entrar e buscar o subcutâneo, você tem que ir com o fio profundo, tá? Se você for profundo com os seus fios e implantá-los mais profundamente, beleza, melhora tons, melhora a qualidade, põe fator de crescimento junto. Se você jogar esse fio para a superfície, aí vai ficar manchado, porque além de romper vaso, que às vezes rompe, você tem a polidioxianônica azulada, então vai hipercromatizar, vai pigmentar a região, não fica bonito. E eu coloco, eu faço normalmente dois vetores com o fio mais forte, amarro, e depois eu coloco o fio de PDO em subcutâneo para ficar mais interessante e reforçar um pouco a área. Mas primeiro, antes de eu usar fio, eu faço a região malar, faço a volumetria de malar, o zigomático, o arco zigomático e depois eu faço o acabamento com o fio, tá? Legenda Adriana Zanotto